Oi pessoal, tudo bem? Olha eu, Léo Ribeiro aqui de volta fazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim mostrar mais uma coisa bem legal que o resultado foi bem satisfatório A coisa que eu comprei foi no site www.nicefotos.com.br Lá revelam fotos, fazem calendário, caneca, áudio de fotografias E claro, Nice Fotos eu vou dizendo pra vocês Não está me patrocinando, não me deu nada de presente Eu estou fazendo esse vídeo porque é uma coisa bem legal e eu gostei bastante, claro Coisas legais que eu quero mostrar pra vocês O que eu comprei lá foi esse álbum de fotografia de fotos Lá era assim, eu pagava um e levava dois Esse meu é o clássico pequeno, se você for procurar lá no site Procura por álbum de fotografia, álbum pequeno O tamanho dele é de 15cm por 21cm A capa dele é essa capa toda texturada assim Aqui tem um vão que abre, olha só pra vocês verem E aí sim, começa o álbum de fotos Claro, se você não quiser essa capa texturada E quer uma capa totalmente com a sua foto Tem também lá no site pra você escolher essa opção Se eu não me engano, paga uma diferença Ou não, eu não me lembro bem E aí, você vai abrindo, aí sim, você vai montando o seu álbum A folha do álbum é folha coché Cada página dessa pode caber até seis fotos Aqui eu coloquei quatro, aqui eu coloquei duas E assim por diante A qualidade é ótima das fotos nesse papel É bem satisfatório Tem vários temas, tem viagem, tem quadrinhos Tem aniversário, bebê, casamento, noivado Vários outros que você pode escolher E claro, você pode mudar as cores, as molduras das fotos E assim por diante São 23 páginas E aqui na última, ó Chegou aqui, toda branca Mostrando o logo do Nice Photos Especificações Dizendo de que foi feito esse álbum seu aqui atrás Eu gostei bastante Tem outros álbuns maiores Sem ser esse lá Além de fazer algo, como eu disse pra vocês Revela fotos Faz um monte de outras coisas relacionadas a fotografia Como eu disse pra vocês Eu paguei um e levei dois Eu fiz um de viagens E um de momentos Porque eu misturei várias fotos que eu tinha salvo Aqui no meu computador Porque hoje em dia as pessoas não tem mais aquela Tem mais aquele costume de revelar fotos Porque hoje em dia tem tantas câmeras Por ele digital Que é Facebook, Instagram E várias outras redes sociais que postam E eu acho bem legal Acho bem tradicional Acho uma coisa mais tocável Revelar foto Essa foi a minha dica pra vocês E eu tenho mais uma notícia, pessoal Agora eu tô no Instagram Isso mesmo Tudo que eu acho legal Que eu vejo que é bonito Que é interessante E também de coisas que eu não gosto muito Pra vocês ficarem espertos Que eu estou postando lá no meu Instagram É arroba identidade azul Segue lá que eu tô seguindo todo mundo de volta Que está me seguindo Beleza? Não esqueça de clicar no dedão aí embaixo E de comentar, claro Se você já comprou algum produto no site Nicephotos E se você for comprar Me diga Quando chegar na sua casa O que você achou do resultado Tudo bem? Um abraço E até a próxima Um abraço